Salve rapaziada, Paulo Cesar na área pra mais um vídeo. Bom rapaziada, isso que você para o carro em casa, para o teu Vectra, vem aqui, puxa o freio de mão e ouve um estralo, pof! E aí o carro... Tá aí ó, mexendo ó. Não travou. Ué, mas que negócio é isso né cara? Vamos ver o que tá acontecendo. Tá, vem aqui. Vamos procurar pegar uma chave 17, o macaco né, pra chave de roda. Pra tirar, pra tirar a roda fora, ver o que que deu. Aí vem aqui no macaco, tá sempre aqui. Tá só o macaco né cara, cadê a chave? Cadê a chave 17 de roda? Sumiu. E agora? Ah cara, é pra acabar, não sei nem ver essa chave. Ó, tá aqui ó. Aí você vem, começa a cavocar aqui, cavocar ali. Tem uma chave 17 estragada, que tá estourada ali ó. Não serve. Tem uma 19, não serve. Tem outra 19, também não serve. Ah, mas tem... Tem os tuxo né cara, tuxo não foi feito pra roda. Então já tinha... Até sumiu daqui. Aqui ó, achei. Esse tuxinho aqui, esse joguinho de chave da Tramontina não foi feito pra roda galera. Aqui tem um 17 ó, mas olha aqui ó. Olha aí ó. Rachado. Como que eu rachei esse tuxo aqui galera? Numa roda. Numa roda aí ó. Foi mexer, foi tentar apertar, tentar afloxar e aí ó. Rachou. Racha, tinha que comprar outro. Esse aqui é um 18. Tinha que comprar outro. De outra marca, fora do jogo aí ó. Um Stanley. 17, pra poder cobrir essa ferramenta aí. Beleza? Tá. Mas o que que aconteceu? Vamos ver. Ai ai, eu vim aqui. Vamos ver o que 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 aconteceu aí. Que que aconteceu? Vim aqui, mexi. No cabo. Ó. Cabo do freio de mão, arrebentou galera. Arrebentou, arrebentado. Vamos ver ali ó. Ver se eu consigo filmar pra vocês. Vamos ver se eu consigo filmar aqui. Lá ó. Lá vai ele ó. Vim aqui ó. Tá? Arrebentou o cabo galera ó. Tá só numa roda. Beleza? Então. Ai ai. É pra acabar. Fazer o que? É, são coisas que a gente passa né galera. Não tem muito o que. Não tem muito o que fazer não. Vou ter que trocar esse cabo aí. Mas não vai ser hoje. Então. É um videozinho rápido aí. Pra deixar vocês aí. atualizado o que tá acontecendo. Arrebentou o cabo aí do freio de mão. Fui catar a minha 17 de roda. Fui catar a minha 17 de roda. Cadê? Tudo esse tempo tô andando sem chave de roda. Imagina se for um pneu na estrada aí. Todas essas ferramentas aí. E não tem uma 17 chave de roda. Eu ia tentar afloxar com o outro touch 17 lá ó. Ia estourar. Como já estourou um ali. Beleza? Então é isso aí galera. Se inscreve no canal. Deixa o like. Ativa o sininho pra receber as notificações. E é isso aí. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Se não é possível eu vou estar respondendo todo mundo. E é isso aí galera. Valeu. Um abraço.